Gente, 33 gols balançaram as redes nesse final de semana e você confere na reportagem esportiva especial pra você na tela da NPTV. Os torcedores que foram aos 7 estádios da região para a segunda rodada da Minicopa Nopar viram muitos gols. A bola balançou a rede 33 vezes em 7 jogos, sendo uma média de 4,71 gols por partida. Pelo grupo A, a líder Venceslau Brás venceu mais uma, dessa vez fora de casa. Com gols de Schwerlon e Júlio César, os brazenses conquistaram a vitória. Rodrigo Palhano descontou para Jaguaria Iva. Na outra partida, do grupo Jefferson e Everton marcaram os gols de Figueira na competição em cima de São José da Boa Vista. A liderança é de Venceslau Brás com 6 pontos ganhos, sendo seguido por Figueira com 3. São José da Boa Vista, Jaguaria Iva e São José ainda não pontuaram. Metade dos gols da rodada aconteceram no grupo B. Siqueira Campos com 2 gols de Weber Manuel e mais 2 de Sando de Almeida venceu por 4 a 2 Jabuti, que teve Malcom Graciano e Elias descontando. Já em Tomazina, a partida contou com 9 gols. Polenta 3 vezes e Marlon 2, garantiram a vitória dos tomazinenses por 5 a 4 sobre o Japira. Marcos Roberto 2 vezes, Dudu e Marcelino que garantiram empate. Neste grupo, Siqueira Campos está com 6 pontos. Tomazina com 3 pontos é seguida por Jabuti e Japira com 1 ponto cada. Pelo grupo C, Pinhalão se recuperou da primeira rodada e venceu por 5 a 0 o Guapirama. Os gols foram anotados por Luiz César, Carlos Roberto 2 vezes e Diego Carlos também 2 vezes. Neste grupo, Pinhalão e Barra do Jacaré dividem a liderança com 3 pontos cada. Guapirama ainda não pontuou. No grupo D, os visitantes aprontaram nas duas partidas. A líder Sapopema venceu fora de casa a Telemocoborba por 3 a 1, com gols de Belso, Leandrinho e Zóio. Já Marcos descontou. Na outra partida, Joaquim Távora foi até Salto de Tararé e venceu por 3 a 1. William dos Santos 2 vezes e João Felipe fizeram para os tavorenses e Celso Rafael descontou. Neste grupo, Sapopema está com 6 pontos. Joaquim Távora e Salto de Tararé dividem a segunda colocação com 3 pontos cada e Telemocoborba ainda não pontuou. Para Andréia Martinez-Gibbe, diretora da Unopar e Ibaiti e Santo Antônio da Platina, é motivo de orgulho para a instituição apoiar as iniciativas esportivas locais. Acompanhar comunidades inteiras se envolvendo com jogos e as equipes dando a resposta dentro de campo com boa quantidade de gols é extremamente gratificante, pois sabemos que estamos alcançando o nosso objetivo de mobilizar e envolver as pessoas através do esporte nos locais onde estamos presentes. se agoandon케 ream por uma santaıyoruz para as cenas e as equipes de g Stacy. Obrigado.